De certa forma, as obras que lidam com o abuso sexual infantil são polêmicas justamente por tratarem de um assunto bastante delicado. O cinema é uma arte que possibilita inúmeras abordagens para falar de um só tema. E um dos filmes que traz uma forma particular de falar sobre essa temática é Inocência Roubada, de Andréa Bisconde e Henrique Matinier. Antes de começar o vídeo, gostaria de compartilhar que apenas 12,8% das pessoas que assistem os nossos vídeos são inscritos no canal, o que é muito pouco. Então fiquem à vontade para se inscrever, que é grátis, e você ainda ajuda no crescimento desse canal. O filme tem como protagonista Odete, uma garota de 8 anos abusada por um amigo da família. A forma como essa violência ocorria se mascarava na forma de cócegas, que era como o abusador atraía o contato com a menina. Com a maturidade, a jovem era constantemente atormentada pelo trauma e encontrou na dança uma forma de expressar a sua dor. Inocência Roubada é baseado num evento real, vivido por Andréa, que é a intérprete de si mesma na obra. Com isso, o longa seria fruto de sua necessidade de expressão e também uma forma de lidar com uma ferida difícil de cicatrizar. Talvez seja por isso que o filme carrega uma expressividade que transborda na forma, acarretando assim um tom experimental no uso de elementos que ilustram a mente e a memória da personagem. Apesar do uso de elementos naturalistas, a obra cria uma dinâmica interessante a partir da forma como interpreta a linguagem cinematográfica. O artifício do corte e a transição são usados de forma criativa, dando dinâmica e fluidez para a narrativa. O som também é assumido da mesma forma, assim como as elipses de tempo, que são de fato uma característica marcante nesse trabalho. O abuso sofrido pela pequena Odete é contextualizado e apresentado logo na cena de abertura, o que é algo bastante chocante, mas necessário. Também é exposto para o público a ausência afetiva da mãe, que fecha os olhos para os sentimentos da menina. O pai, por sua vez, adota uma postura mais carinhosa e atenciosa com a filha, mas também não percebia o que estava acontecendo com a garota. E entre os conflitos dos pais, a menina passa a se recolher, sendo a dança o seu único refúgio. Essa representação do corpo é um elemento presente no filme, não só pela ideia da dança, mas como um mecanismo de expressão em cena. O corpo violado de Odete também é o seu refúgio, e é por meio dessa via que ela corre atrás dos seus sonhos. Quando jovem, muda-se para Paris com o objetivo de ser bailarina profissional e inicia uma terapia para superar os seus demônios. Nesse caminho, se depara com um desafio. Falar para alguém sobre o abuso sofrido. O interessante é que o filme não foca só no abuso em si, mas também nas marcas que ele pode deixar, em paralelo com a grande aventura do caminho da superação. Já na fase adulta, Odete se torna uma mulher complexa e sentimental. É profissionalmente errante, tem problemas com limites, com o uso de drogas e com o excesso de raiva. Para muitos espectadores, isso pode indicar que os autores desejavam sair do tema da pedofilia ao longo do filme, mas se prestarem bem atenção, ele está lá o tempo todo na forma do filme. Para mim, a montagem frenética e desordenada surge na obra como dispositivo que quer desencadear a sensação da falta de ar, algo que a menina Odete sente ao pensar no abusador. Os recursos lúdicos também reforçam essa tentativa de dar uma certa leveza ao filme, além de retomar também aspectos mentais da infância da garota, já que a jovem precisa curar a sua criança ferida e desfazer-se da culpa que carrega. Essa é uma decisão que a protagonista tem que tomar e que pode decidir todo o curso da sua narrativa na história. Observar as diferentes reações da rede de apoio da jovem também são elementos importantes no campo do discurso e da ideia que o filme quer colocar em primeiro plano. Entre a recusa e a compreensão das pessoas que a cercam, a garota tem que fazer a difícil escolha de enfrentar ou recuar diante desses demônios pessoais. E confesso que assistir essa trajetória da dançarina é um soco no estômago, mas ainda é a realidade de muitas meninas e meninos ao redor do mundo. Ela não tem preferência de cor, nem de classe, nem de clero. Ela mora nas minúcias que o comportamento humano revela e é preciso prestar atenção nos detalhes, pois quando uma criança é abusada sexualmente, a sua inocência está sendo de fato roubada. Obrigada. 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 Obrigada.